Se assustaram, né? Não! Se fudeu! Uma galera me pediu, foi mais ou menos um chover. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro e seis. Duas pessoas. Vamos a ver, cara. Você se engana, saiu, para o Parime. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês sigam esse Instagram que está aparecendo aí embaixo, que é da loja Ma Outlet, que me mandou esse relógio aqui foda, chave demais, pesadão, invicta. Então siga o Instagram aí, entra em contato com ele, compra qualquer produto na loja dele, quem não vende só relógio, vende óculos, boné, tênis, um monte de coisa. E sem falar que veio pelo vídeo Lucas Vlogs, vai ganhar 10% de desconto. Ele entrega o produto em qualquer lugar do Brasil, beleza? E eu também vou deixar o canal do dono da loja aí na descrição do vídeo, então se inscrevam lá no canal dele e coloca lá no último vídeo dele, Vim pelo Lucas Vlogs. Que assim que ele bater 5 mil inscritos, ele vai fazer um sorteio para meus inscritos e... É só isso aí. Mais informações aí na descrição do vídeo, vamos começar logo com o vídeo. Eu trouxe esse vídeo de desafio, tente não rir, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Eu trouxe uma pessoa não muito importante no canal aqui, que não vai fazer diferença nenhuma. Ah, eu não vou falar contigo, não. Só fala isso, vai tomar no cu. Caralho. Mas antes de começar o vídeo, vamos deixar o like no vídeo, não vai custar nada e vai estar me ajudando muito. Vamos bater 15 mil likes nesse vídeo. E se bater 15 mil likes, eu vou trazer mais um vídeo de desafio, tente não rir. E se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal, se inscreva-se no canal e clique no sininho pra ativar a notificação, pra tá recebendo meus próximos vídeos, beleza? Agora eu cheguei pra não te gravar. Senta aí. Não vou te quebrar agora, não rir. Também é importante, mano. É desanima ficar do teu lado, sabe? É, o que nós vamos fazer sobre o quê? Eu trouxe essa pessoa aqui que não importa pro canal pra fazer o desafio, tente não rir comigo. Vai funcionar como? É, como eu expliquei no último vídeo. O desafio, tente não rir, funciona como? É, só não rir. Tu vai tomar água ou tu vai deixar a gente gravar? Vai, cara, tá gravando, nada a ver. Tu tá tomando água, é entretenimento, é engraçado. Vamos começar logo com o vídeo, sem enrolação. E eu sei que vocês que querem ir logo pro vídeo, é nóis. Tu vai fazer o vídeo ou vai ficar tomando água? Tchau, 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 tchau. O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. Tchau, 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 tchau. Porra, cara, deixou cair a câmera, mano. Tu não consegue descontrolar, mano, bagulho? Vamos continuar lá com o vídeo aqui. Por quê? Vamos pegar as pernas no vídeo. Tá. Falta um pedaço de mim, cara. Que bicho. Caralho, tem uma batida ali. É a boa. E uma. E uma. E uma. E uma. Pia da puta. Vai, gatinho, vai. Olha aí. Vai, Cuiu. Olha, não é putzão, não? Vai, Cuiu. Ai, o Chimbeira não para, mano. Você perdeu a chave de casa, olha lá. Oh, telefone para a senhora. Telefone para a senhora, também. Telefone para a senhora também. Adriana! Adriana! Foi aqui. Olha aqui. Não mexa com ele, não mexa com ele, tem lugar para o Samoa, venga para o Samoa Ele é desmaiado cara Tá louco que você não viu homem? Queria uma ambulância aqui, caiu aqui em cima, tá aqui na vargem Ele tem, vamos poder vir porque hoje é sexta-feira Certa-feira Ah, ah, merda, porra Certa-feira 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 Esse aqui, quando eu era pequeno, ele tentou ser cabeleireiro E meu pai, minha mãe não quis deixar ser cabeleireiro porque falou que era profissão de viado Aí ele tentou ser estilista, mesma coisa Falou não vai ser estilista porque é profissão de viado Aí quis ser maquiador, fazer visagismo, essas coisas aí Meu pai e minha mãe falou a mesma coisa Não vai fazer porque é coisa de viado Vou resumir a história para vocês, hoje ele está aqui ó Com 22 anos, é viado E não precisa fazer porra nenhuma da vida, né? Vem chupar Que demais Ai que delícia Oh, abre a linha É uma porta É uma porta É muito calor Ai meu Deus Ai meu Deus Esse é o tal do mula Mas como é que eu tenho a porta E... A e touchdown Sai A e-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-n-m-m-m-m-m-m-m-m... Quando eu vi esse vídeo eu lembrei de um negócio aqui Que só eu sei, daí eu dei risada Mas o próximo vídeo eu vou tentar ao máximo Não dar risada até o final Isso é uma bichona Porém, que 2017 você sente? Que 2017 você seja feliz Que tudo dê certo na sua vida Feliz Natal e Feliz 2017 Feliz que terei viver Obrigado Pá, pá, puta que pariu Sem vergonha fofoqueira Fala mal da vida de todo mundo Puta que pariu Segura de serviços públicos Feliz que esteja merece o mensagem Por a qual a internação municipal solicita a autorização Para a internação Para receber o chamão Para receber o chamão E na hora da vida de todo mundo E na hora da vida de todo mundo E na hora da vida de todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai coragem, se você não quer andar de salto pra alto, aí tu vai cair ó, esse aí tá podre. O outro tem que ser o outro. Aí sim, hein? É, a senhora vai entrar... É uma praia linda pessoal, maravilhosa. Minha sogrinha, a senhora vai entrar dentro da água com uma picanha na mão, com uma picanha. Pra você tratar com a picanha, hein? Pra fazer o que com a picanha? A senhora vai entrar na picanha e vai ficar batendo dentro da água com a picanha. E ela vai maciando a picanha. O sal macia? É, isso. A senhora pega... Ela tá sangrando, a picanha vem sangrando, abre a embalagem. E aqui a gente tá aprendendo a fazer uma picanha macia aqui na Praia de Boa Viagem. E a água salgada macia, né? Porque ela vai pegar o sal da água do mar e o sangue que vai descendo, ele vai ficando... Vai ficar selada a picanha. É como se fosse dentro da... Tipo na chorrafeira. Ela vai entrar com a picanha aqui na Praia de Boa Viagem e... E ela vai... Pera, dá tchauzinho, vai, dá tchauzinho. E ela vai entrar aqui na praia com a picanha na mão, sangrando e batendo na água. Tá legal. Mas bem aonde der pé, até onde der pé. Até onde. Pra salgar. Mas eu não tenho ferido essa praia. Tá entendido, mas eu tô comendo as outras. Não, isso aqui não tem ferido não. Uma das melhores praias do Brasil. Vai entrar aqui na Praia de Boa Viagem com a picanha na mão. Vamos fazer uma picanha macia. Macia. Tá legal, pessoal. Depois eu digo como é que foi, tá? Vamos ver se vai dar pra voltar. Tchau. Não vou tomar essa água quente, tá louco? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi uma bosta. Mentira, esse vídeo foi legal. Então deixa o like aí no vídeo. E se inscreva no canal se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal. E que já clique no sininho pra ativar a notificação pra tá recebendo meus focos vídeos, beleza? Todas minhas redes sociais vão tá aqui na descrição, então me sigam lá. Meu Instagram vai tá aparecendo aqui na tela, porque eu vou tá usando bastante ele agora. Então me sigam lá. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Falou. Não vai falar nada. O que que eu posso falar? Não sei. Fala alguma coisa que tu quer falar aí pro canal aí. Tá legal, Vi? Quer mandar um oi pro teu canal? Ah, nada. Calma a boca, cara. Quer mandar um salve pra tua cidade de Natal lá? É. Salve. Quer recontar sua família de volta? Não. Quer ver sua família de volta? Pode ser. Quer mandar um oi pro teu namorado? Não. Ela vai tá vendo esse vídeo? Sim. Tu gosta dela? Claro. Claro que gosta, irmão. E aquela amiga de onde? Como foi? Que mina? Cadê que eu te mandei foto lá? Camila? Camila? É. Não, é Sofia. Sofia também. Sofia da puta. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Falou. A novinha mistura, show. Falou. Por que não tenho nada? Será que ela achou? Que eu ando de vergar? Quando ela entrar na garagem ela vai ver. Um gol bolinha, um gol quadrado. Os que faz as mina levantar o popo, po, po, alto. Tchau, tchau. 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 Tchau.